É sexta-feira a classificação do Brasil para a Copa de 90. A CBF já mandou para a sede da FIFA uma sequência de fotos que provam a farsa do goleiro Rojas do Chile no Maracanã. Essas fotos o Jornal Nacional vai mostrar com exclusividade. Esta é uma das fotos. A sequência foi feita pelo argentino Ricardo Alfieri. Ele estava atrás do gol do Chile na hora em que o foguete caiu no gramado. Repare que o goleiro Rojas está de pé e de costas para o lugar onde caiu o foguete. Sequência de fotos, a reconstituição do lançamento do foguete que caiu no gramado, os depoimentos dos peritos e as primeiras informações diretamente da FIFA em Zurich, você vai ver ainda nesta edição do Jornal Nacional. Três aviões da Varig, um Bandeirante e um Hércules da Força Aérea Brasileira estão procurando o Boeing 737-200, que está desaparecido desde ontem. O avião fazia um voo comercial com 48 passageiros e 6 tripulantes. O último contato com o Boeing foi feito no Pará, depois que o avião decolou do aeroporto da cidade de Marabá. O Boeing 737 da Varig saiu ontem de manhã de São Paulo. Fez escalas nas cidades de Uberaba e Uberlândia em Minas Gerais, Goiânia, Brasília, Imperatriz no Maranhão e Marabá no Pará. Depois de Marabá, seguiu para Belém, onde terminaria o voo. Mas no meio do caminho, o Boeing desapareceu. Antes de desaparecer, houve contato da tripulação do Boeing pelo rádio. Foi ontem à noite. O piloto informou que tinha combustível para voar mais 15 minutos e ia tentar um pouso de emergência. As informações do Ministério da Aeronáutica indicam que o Boeing da Varig, a partir da decolagem em Marabá, fez uma série de contatos por rádio. Ontem à noite, quando faltavam 10 para as 8, o comandante garantiu que, apesar do atraso e de problemas no equipamento de navegação, tudo estava bem. Às 8h30, ele pediu para que fossem acesas as luzes de pista do aeroporto de Carajás, mas não pousou lá. 10 minutos depois, houve um outro contato. O piloto aparentava tranquilidade e reportou que estava duas queimadas, que estava com um motor parado, com 15 minutos de autonomia, ou seja, a possibilidade de ficar no ar mais 15 minutos, e que iria tentar um pouso de emergência com base na indicação dessas queimadas. A partir daí, não houve mais comunicado. Cessaram seus comunicados, o avião terá, a essa altura, nessa hora, feito o seu pouso de emergência. No aeroporto de Belém, muita gente passou o dia tentando conseguir notícias sobre o avião desaparecido. Os parentes e amigos dos passageiros lotaram o saguão do aeroporto. No balcão de atendimento, os funcionários confirmaram várias vezes os nomes das pessoas que estavam no avião. Houve tensão e desespero. Na lista de passageiros do Boeing estão cinco crianças. O presidente da Varig, Eli Schmidt, está em Belém, onde acompanha toda a operação para localizar o Boeing. A empresa está divulgando informações no aeroporto sobre as buscas ao avião desaparecido. O presidente da Varig informou que é prioridade da empresa ajudar no salvamento dos passageiros e tripulantes. O repórter Emanuel Vilaça acompanhou o mesmo trajeto do avião que desapareceu no trecho entre as cidades de Belém e Marabá. O Boeing da Varig decolou deste aeroporto em Marabá às cinco e meia da tarde de ontem. A bordo, 48 passageiros e seis tripulantes. A viagem até Belém duraria 50 minutos. O último contato feito pelo comandante Augusto Garcês foi dez minutos após a decolagem do aeroporto de Marabá. Ele pilotava um Boeing igual a este aqui, um 737. Ele manteve contato com outro avião da Varig que fazia a rota Santarém-Belém. Ele dizia que estava com uma pane muito séria em todo o sistema de navegação da aeronave. Isto quer dizer que as três bússolas que estavam na cabine não funcionavam. Ou seja, o comandante não sabia para que lado estava indo. Sem esses instrumentos, é quase impossível voar. À noite, praticamente. Você consegue voar o avião. Você só não consegue chegar onde você quer. O avião voa, tá? Mas você não consegue ir para onde você quer. Você não sabe onde você está. Ele está voando assim, só que você não sabe o que tem lá na frente, o que tem ali do lado. É difícil uma panha assim geral no sistema de navegação? Muito difícil. Eu nunca tinha ouvido falar. Um turista italiano sobrevive a um acidente de avião em Cuba. 125 pessoas morreram. O acidente foi de madrugada. O Iliushin, de uma companhia aérea cubana, mal levantou o voo e caiu, destruindo carros e casas de um bairro vizinho ao aeroporto de Havana. O avião tinha sido fretado por turistas italianos e estava voltando para Milão. 63 pessoas ficaram feridas em terra e alguns moradores estão desaparecidos. O presidente Fidel Castro foi ver a tragédia de perto. Ele disse que técnicos italianos e cubanos já estão investigando as causas do acidente. No Canadá, milhares de pessoas assistem ao choque de dois aviões no ar durante um show de acrobacias. Foi na cidade de Toronto. A esquadrilha canadense fazia evoluções quando as asas de dois jatos se tocaram. Em chamas, os aviões caíram dentro do lago. Veja a cena outra vez. Um dos pilotos desapareceu. O outro conseguiu saltar de paraquedas e nada sofreu. Em instantes, confusão e tiroteio no aeroporto de Medellín, na Colômbia. E dinheiro do Japão para o Brasil. Um pistoleiro invade o aeroporto de Medellín, na Colômbia, provoca confusão e pânico e acaba morto pela polícia. O homem, ainda não identificado, usava roupa de combate e começou a atirar nas pessoas que esperavam para embarcar. No tiroteio, o empresário morreu e 12 pessoas ficaram feridas. Mais tarde, a polícia desativou duas bombas escondidas em aviões de passageiros no aeroporto. O presidente americano, George Bush, anuncia amanhã um novo plano contra o tráfico de drogas nos Estados Unidos e na América do Sul. A Casa Branca informou que o custo do programa é de 8 bilhões de dólares. A empresa Fina Casa, de Porto Alegre, prometeu, mas não abriu os escritórios. A empresa é acusada de dar o golpe da casa pré-fabricada em várias cidades do país. Todas essas pessoas pagaram e esperam receber as casas. Elas chegaram cedo ao escritório da Fina Casa, mas os advogados da empresa não apareceram. Só em Porto Alegre, 200 pessoas deram queixa na polícia. O prejuízo dos compradores em todo o país chega a 300 mil cruzados novos. Casa pré-fabricada deixou de ser casa de fim de semana no sítio ou na praia. Agora é alternativa para moradia de baixo custo e pronta entrega. Agora que os materiais de construção deram de puxar a alta da inflação no país. Esse negócio não pode ser fraudado. É o sonho de uma vida inteira. E não tem preço. As escolas particulares ameaçam fechar se for mantida a liminar que passa para os conselhos de educação o poder de fixar o aumento das mensalidades. A Justiça Federal recebeu dois pedidos. Um do Ministério da Fazenda de revisão da liminar que suspendeu a liberdade vigiada para as escolas. O outro da Procuradoria da República que quer que a Justiça obrigue as escolas a devolverem ou compensarem nas próximas mensalidades os aumentos abusivos cobrados nos meses de julho e de agosto. Mas as escolas não querem nem pensar nisso. Avisam que foi com este aumento que elas conseguiram se recuperar das perdas sofridas durante o período do congelamento e prometem endurecer ainda mais. A Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino está orientando as escolas a não cobrarem em setembro aumentos acima da inflação. Mas as escolas já começam a ameaçar. Se elas mesmas não puderem estipular os aumentos vão fechar e transferir os alunos para a rede pública. Se a situação ficar insustentável não poderão continuar as escolas. Porque ninguém, digo de novo pode obrigar o outro a trabalhar com prejuízo. Será o critério que os conselhos estaduais vão ter de obedecer agora para fixar os próximos reajustes? Bom, pela liminar que o juiz concedeu cabe a cada conselho de cada estado decidir ir ao conselho federal que é órgão do MEC vinculado ao sistema MEC quanto ao ensino superior. A tarifa de telefone está 39% mais cara a partir de hoje. A ficha do orelhão aumenta 40% e passa de 5% para 7 centavos. setembro é o mês decisivo para a renegociação da dívida externa. Tudo estava dependendo de um acordo do Brasil com o FMI até que os japoneses resolveram entrar em cena. Paulo Henrique Amorim. Os bancos particulares e o governo japonês já decidiram. Eles vão voltar a emprestar dinheiro ao Brasil com ou sem acordo com o Fundo Monetário Internacional. Serão cerca de 500 milhões de dólares para cinco projetos de eletrificação e irrigação. Esse é um fato político muito importante. O Brasil volta a receber um bom dinheiro. E o julgamento do Fundo Monetário Internacional deixa de ser decisivo. E não é nada, não é nada, alguém volta a bancar o futuro do Brasil. E o Japão deve saber o que está fazendo. Ainda esta semana, Brasil e Japão trocam notas oficiais para iniciar o processo de formalização do empréstimo. Veja daqui a pouco o dia dos candidatos e a volta de Maradona na Itália. O ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, recebe amanhã o candidato Paulo Maluf. O encontro vai ser em Los Angeles. Ontem, o ex-governador viajou para os Estados Unidos, onde também visita as cidades de Washington e Nova York. O senador Afonso Camargo consegue um novo aliado para o horário eleitoral gratuito, o ator Tião Macalé, que descoloriu. Tião vai ser a estrela da campanha do PTB no rádio e na televisão. Há dois meses, o ator anunciou que apoiava o candidato Fernando Collor de Melo. Hoje, entre copos de água, mineral e amendoins, Tião não quis explicar por que mudou de opção. Outra história. Isso é um... como dizer, um sigilo na campanha. Eu sou um profissional e estou aí. O candidato do PDT, Lionel Brizola, participou de um debate com empresários da Associação Comercial do Rio. O candidato falou sobre inflação, dívida externa e capital estrangeiro. Ele acha que a solução para os problemas econômicos do país não está na privatização, mas sim na moralização do Estado. O poder público legítimo, apoiado pela população, terá que assumir uma função reitora. Este é o grande desafio do próximo governo. O entrevistado de hoje no programa Palanque Eletrônico é o candidato do PFL, Aureliano Chaves. Dos nossos estúdios em São Paulo, fala Alexandre Garcia. Já está armado o palanque eletrônico da Rede Globo para receber o candidato do PFL à presidência da República, Aureliano Chaves, ex-governador de Minas Gerais, ex-vice-presidente da República e ex-ministro das Minas e Energia. Ele vai ser entrevistado por quatro jornalistas da Rede Globo, mais o sociólogo Herbert de Souza, representando 56 entidades da sociedade civil. Como convidados especiais, vão perguntar também ao candidato Aureliano Chaves, ao vivo de Recife, o empresário Gustavo Maranhão, do setor do açúcar e do álcool. E ao vivo de São Paulo, o empresário Roberto Capuano, do setor imobiliário. Você vai conhecer os planos do candidato Aureliano Chaves para combater a inflação logo mais depois de Tela Quente. Seis apostadores acertaram a cena principal. Cada um vai receber 400 mil cruzados novos. A cena anterior teve três ganhadores e a cena posterior, seis. Os números da cena principal foram 5, 15, 19, 29, 44 e 49. Ninguém acertou os 16 pontos do teste da loteria esportiva. 13 apostadores fizeram 15 pontos. Cada um vai ganhar 24 mil cruzados novos. Com um mês de atraso e o campeonato italiano já em andamento, o craque argentino Diego Maradona chega à Itália. Ele agora vai conversar com os diretores do Nápoles e explicar por que tanta confusão na volta ao clube. Na chegada ao aeroporto de Roma mais de 100 fotógrafos e cinegrafistas cercaram Maradona. O jogador quase não aparecia. Maradona demorou muito para se livrar dos jornalistas. Amanhã ele vai dizer ao presidente do Nápoles que precisa de mais 15 dias para voltar a jogar. A Rede Globo está lançando agora à noite em São Paulo o projeto Copa 90. Da Sociedade Harmonia de Tênis fala Luiz Fernando Lima. A Rede Globo está reunindo aqui em São Paulo na Sociedade Harmonia algumas das estrelas da Copa do Mundo do ano que vem na Itália. Algumas dessas estrelas são os próprios jogadores da seleção brasileira e também o técnico Sebastião Lazzarone que já estão comemorando como certa classificação para a Copa de 90. Nossos convidados são anunciantes agências de publicidade que vieram conhecer o projeto de cobertura da Globo na Copa. Como serão as transmissões, o trabalho jornalístico, as novidades em recursos eletrônicos. E a Globo reuniu também algumas das suas estrelas a começar pela nossa camisa 10 o tricampeão do mundo Pelé que terá ao lado dele na Copa Chico Anísio, Raul Plasma, Galvão Bueno, Léo Batista, Fernando Vanucci e mais uma grande equipe. É a certeza para o telespectador de uma grande Copa do Mundo. Em instantes as imagens exclusivas do momento em que o foguete caiu na área do Chile ontem no Maracanã. Nossos repórteres mostram como a FIFA está tratando do assunto na Suíça. Já estão na sede da FIFA em Zurich, na Suíça, os relatórios do juiz argentino e dos representantes da FIFA sobre o jogo Brasil e Chile no Maracanã. No relatório do juiz, ele diz que encerrou a partida por abandono de campo da seleção chilena. O jogo que valia uma vaga na Copa da Itália teve só 70 minutos de futebol. Aos 4 minutos do segundo tempo, Bebeto dribla um chileno e lança careca. Ele se livra de dois zagueiros e bate cruzado de esquerda. Brasil 1 a 0. Aos 23 minutos, um foguete jogado da arquibancada atinge a área do Chile. O goleiro Rojas cai e leva as mãos à cabeça. O juiz permite a entrada do médico e do massagista do Chile. Os jogadores recusam a maca e carregam o goleiro para o vestiário. Rojas tem a cabeça e a camisa manchadas de vermelho. O juiz argentino espera 26 minutos. Os representantes da FIFA comunicam que os chilenos não vão voltar e o juiz encerra a partida. Só então os jogadores do Brasil deixam o campo. O incidente que atrapalhou a festa de mais de 150 mil pessoas foi provocado por uma torcedora que nunca tinha ido ao Maracanã. Rosemary de Melo de 24 anos foi quem jogou o foguete que acabou caindo no gramado. O foguete que Rosemary Melo soltou era igualzinho a esse aqui. Um foguete com estrela verde. Um foguete de sinalização aprovado pela Marinha do Brasil. Ele pode ser comprado por qualquer pessoa em lojas de produtos náuticos. Rosemary estava aqui nas cadeiras azuis no setor 12 quando resolveu mais ou menos no meio do segundo tempo comemorar a vitória brasileira. Ela diz que não tinha a menor ideia de como soltava o foguete. Então seguiu as instruções. Aqui está escrito retire apenas a tampa inferior vermelha. Segure o foguete acima da cabeça na posição vertical e puxe para baixo. Só que isso aqui Rosemary não poderia fazer porque bem aqui em cima estão as arquibancadas. Então ela segurou para frente e puxou. Veja agora a explosão de um outro ângulo. Hoje técnicos e explosivos da polícia civil estiveram no Maracanã mas não puderam examinar o local exato onde caiu o foguete de Rosemary porque a administração do Maracanã proibiu a entrada de qualquer pessoa no campo. Aqui dentro existe alguma coisa que pudesse ter cortado o goleiro chileno? Não. Aqui dentro não existe nenhum tipo de material metálico a não ser apenas uma massa que é o misto que irá se queimar durante o percurso. A de ontem só não se queimou totalmente em virtude de ter batido antes no seu trajetório ter batido uma faixa. Então caiu num período mais curto e ficou queimando no chão. E ficou queimando foi quando podemos observar aquela fumaça. O foguete poderia ter acertado o goleiro no rosto? De forma alguma porque ele teria que estar de frente para a defesa logo ele não poderia ter sido atingido. Teria que bater no máximo nas costas do goleiro. Depois que a seleção chilena abandonou o campo dois peritos do Instituto Médico Legal do Rio foram até o vestiário do Chile examinar o goleiro e o exame que fizeram em Rojas confirma que ele não foi atingido pelo foguete jogado da arquibancada. Nós temos vários graus de queimadura mas qualquer que fosse por mais superficial que fosse nós teríamos pelo menos um chamuscamento destruição dos pelos a pele forma bolhas nada disso havia. Em caso de explosivo nós encontramos sempre feridas de grande destruição de tecido feridas contusas de grande destruição no caso dos explosivos nenhuma dessas lesões existia quer dizer podemos afirmar tecnicamente de que não houve nem ação térmica nem ação por explosivo não houve queimadura nem explosão. A federação chilena de futebol pede a FIFA a interdição do Maracanã e a realização de outro jogo com o Brasil em campo neutro o pedido foi entregue ainda no Maracanã ao representante da FIFA a torcida recebeu jogadores chilenos em Santiago com festa e acabou fazendo um protesto violento em frente à embaixada brasileira durante a manifestação as janelas da embaixada foram quebradas alguns torcedores passaram mal a polícia chilena não dispersou os manifestantes e ajudou a socorrer os feridos a torcida comemorou como se o Chile tivesse garantido a classificação para a Copa da Itália a embaixada brasileira comunicou por escrito ao governo chileno o ataque 50 pedras atiradas pelos manifestantes foram encontradas no pátio da casa do embaixador brasileiro ninguém ficou ferido o governo chileno respondeu que vai pagar as janelas quebradas a seleção do Chile chegou de madrugada a Santiago quando o avião da delegação chilena desceu uma ambulância já estava na pista para levar o goleiro Rojas para casa os jogadores foram para um hotel onde esperam a decisão da FIFA sobre o jogo com o Brasil a FIFA começa a decidir amanhã quem fica com a vaga do grupo 3 das eliminatórias da Copa do Mundo da sede da FIFA na Suíça o repórter Carlos Dornelis conta como serão analisados os incidentes de Brasil e Chile no Maracanã a rotina não chegou a ser quebrada aqui no prédio da FIFA em Zurique calmo como sempre o secretário geral da FIFA diz que só amanhã chegará a Zurique o enviado especial da FIFA que assistiu ao jogo de ontem só então baseado no seu relatório na súmula do juiz e no videotape da partida a comissão organizadora da Copa do Mundo formada por oito vice-presidentes da FIFA vai divulgar sua decisão durante a partida tanto o juiz como o enviado especial da FIFA tentaram fazer com que a equipe do Chile retornasse para o campo isso para a FIFA pareceria então que a decisão do juiz e do enviado especial era de que o Chile deveria mesmo voltar o secretário-geral diz que a FIFA não costuma desrespeitar decisões dos juízes ou de seus enviados especiais mas esta é uma situação que precisa ser analisada uma equipe se retirou do campo e a FIFA não está acostumada com isso não estou na situação de falar desse tema apesar de ser um episódio comum em jogos de futebol o abandono do campo por uma equipe é raro em partidas oficiais da FIFA nos últimos 20 anos um caso parecido aconteceu apenas dois meses atrás no jogo entre El Salvador e Costa Rica válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 90 o jogo também não terminou mas desta vez quem abandonou o campo foi o próprio juiz alegando falta de segurança não há portanto nenhuma decisão anterior da FIFA que possa ser comparada com essa que deverá ser tomada até o final da semana mas aqui em Zurique assessores da FIFA confessam que será um milagre se a decisão for favorável ao Chile você vai ver agora as fotos exclusivas feitas pelo argentino Ricardo Alfieri atrás do gol do Chile estavam colocados 40 fotógrafos só Alfieri conseguiu registrar o instante exato em que o foguete cai no gramado do Maracanã você vai ver agora com exclusividade na primeira foto o goleiro Rojas está em pé e o foguete cai à esquerda dele a uma distância superior a um metro pelo menos segunda foto em vez de fugir para o lado oposto que seria a reação natural o chileno cai e começa a rolar na direção da nuvem de fumaça terceira foto Rojas se envolve com a nuvem de fumaça quarta foto Rojas fica no chão enquanto a nuvem de fumaça vai subindo quinta foto o goleiro leva as mãos ao rosto e aí começa a esfregar a luva contra o supercílio na sexta foto a fumaça já subiu toda e aí Rojas mostraria ao Maracanã que além de goleiro é um bom ator é bom ator de picadeiro mas contra fotos não há argumentos essa é a prova da farsa a farsa que disfarçou a fuga o resto é mercúrio cromo e mal aplicado fogo não corta queima e para fantasiar a queimadura que não houve os chilenos deveriam ter utilizado em vez de mercúrio cromo graxa preta agora para honrar a farsa o coitado do goleiro vai ter de ficar de cama ou de maca até sexta-feira a decisão da FIFA quer dizer ele corre o risco de perder a forma e até de perder o emprego e o goleiro Rojas já perdeu o emprego no Brasil ele joga no São Paulo agora à noite o time anunciou que o jogador está à venda por dois milhões e meio de cruzados novos a diretoria do São Paulo explicou que não quer prejudicar a imagem do clube com a presença de Rojas na equipe boa noite amanhã o deputado Luiz Roberto Ponte líder do governo na câmara é um dos entrevistados no Bom Dia Brasil às sete da manhã